O nosso evento de hoje se chama Cuidando da Sua Voz. A nossa preocupação é alertar todas as pessoas da comunidade sobre a importância da nossa voz. Muitas vezes a gente não se dá conta e não dá a devida importância para o quanto a gente precisa se cuidar. A nossa voz, ela imprime a nossa personalidade, as nossas emoções. Nós podemos cativar ou rejeitar as pessoas a partir da nossa voz, da nossa expressão. É como um ato de convívio, é como um toque. Sabe, quando você toca alguém agressivamente ou afavelmente, assim é a voz. Ela imprime emoção nas nossas relações. Nós precisamos cuidar da nossa voz como nós cuidamos do nosso cabelo, da nossa pele, enfim, do nosso cuidado. Por isso é tão importante nós recebermos as informações devidas para que possamos nos cuidar adequadamente. A fonoaudióloga vai nos dar informações e orientações de como mantermos bem a nossa saúde a partir da nossa voz. Bom dia, meu nome é Marcela Januzzi, eu sou fonoaudióloga e hoje, 16 de abril, anualmente, nós comemoramos o Dia Mundial da Voz. Essa campanha, ela é muito importante para promover a conscientização da população com relação aos cuidados da voz. E como também promover a conscientização dos sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico precoce de doenças relacionadas à voz. Alguns sintomas vocais são bem relevantes para uma avaliação otorrinolaringológica e possivelmente acompanhamento fonoaudiológico, como rouquidão, cansaço ao falar, dor ao falar e pigarro constante. Seja amigo da sua voz. Fique atento aos sinais e sintomas que sua voz pode sinalizar. Procure avaliação médica e fonoaudiológica. Fique atento aos sinais e sintomas que sua voz pode sinalizar.